E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Adriano Marinho com vocês no canal Natureza ao meu redor. Pessoal, a gente vai fazer um serviço aqui hoje muito bacana. Nós vamos usar a manta asfáltica para remendar aqui essa caixa d'água, para colocar ela no sistema, no nosso mini sistema, para a gente colocar uns lambari dentro. Então a gente tem que fazer essa queda, está toda suja, estava ali jogada, tem um remendo aqui, tem aqui do lado. Para o vídeo ficar mais curto, eu não vou mostrar eu lavando, não, porque eu vou dar uma lavada aqui primeiro. E daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês quando a gente estiver fazendo o remendo. E vamos torcer para dar tudo certo, para a gente poder interligar essa caixa no nosso sistema. Então eu vou dar uma lavada aqui, preparar tudo, quando for para colar a gente volta com o vídeo. Deixe o seu like, nos ajuda. Se você caiu de paraquedas, aí está vendo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário. E vamos ver como é que fica esse processo, desse remendo nessa caixa d'água, beleza gente? Então vamos ver se vai ficar bacana. Agora a gente volta. Olha só pessoal, eu lixei aqui mais ou menos, olha o tamanho dessa rachadura. Está vendo isso aqui? Esse pedacinho que cortei, ele vai encaixar aqui para preencher esse espaço. Está que a gente vai tapar isso aqui. Então o que nós vamos fazer agora? Agora tem mais dois lugares aqui, tem esse lugar para tampar também e esse furo. Mas o que mais me preocupa é esse aqui por ser bem grande, né? Esses daqui de baixo, eu nem vou tampar não, com a pecinha não. Vou só colocar a manta. Mas aqui em cima a gente vai fazer, colocar a manta por dentro e por fora e torcer para que dê tudo certo, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a manta que a gente vai usar, beleza? Então pessoal, olha só, essa aqui é a manta. A manta asfalto que a gente vai usar é um adesivo. A gente vai colocar ela aqui, colar, cortar o tamanho certo. E vamos estar usando, galera, a ajuda de um secador para aquecer a manta. Para ficar melhor o serviço. Beleza pessoal? Então deixa eu tentar me organizar aqui. Bom pessoal, é isso aí. Vamos fazer primeiro essa parte de fora, tá? Peço desculpas sem essa claridade por causa do sol, mas é porque o sol está muito quente e o ângulo melhor que devido a tomada. É isso, né? Vou tentar aqui tirar a manta aqui. Ok? E vamos colocar a manta aqui com todo um cuidado de boa. E vamos espalhar aqui com o jeitinho, beleza? E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Tchau, tchau. Agora, pessoal, a gente vai virar para o outro lado, fazer a parte de dentro, colocando o tampãozinho aqui, né, por dentro e colocar outra manta por dentro, né? Bom, pessoal, vai ficar assim meio ruim para eu me filmar, porque eu estou sozinho aqui, eu vou ver o que eu faço, mas olha o lugar onde eu vou botar o tampãozinho, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, esse tampãozinho eu vou encaixar aqui, esse aqui é o melhor jeito, o que ele encaixa, pronto, ele vai ficar aqui, ó, aqui é o lugar dele, tá? Só para ficar melhor, agora a gente vai vir com a outra manta aqui, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal, pra gente que fica isso aqui, ó, por isso que se esquentou com o secador, ó, firmou bastante. Aqui de cima que eu falei, e eu botei por fora também, só para garantir. Então essa parte aqui tá bacana Deixa eu falar uma coisa Aqui como a gente tá sem flange Pra botar aqui pra saída do overflow Eu coloquei duas luvas Passa o cano pelo meio Coloquei duas luvas E aqui eu vou colocar o que? O silicone Essa parte da manta asfalto que já tá pronta Mas como eu vou abrir um silicone Pra fazer só isso aqui As vezes você quer economizar Tá sem flange Aí pega duas luvas Fica bem baratinho Então eu vou aproveitar Não é necessário Mas se tiver Pode colocar Eu vou aproveitar o silicone E colocar aqui também por cima Só pra ficar com chave de ouro Mas ficou um serviço muito bom E a gente vai fazer um test drive depois Olá pessoal Galera é o seguinte Vamos agora mostrar pra vocês O que aconteceu com o nosso remendo aqui Nosso conserto da caixa Antes de mostrar o conserto Olha aqui o que eu falei pra vocês Ficou muito boa aqui as luvas Na falta de uma franja Você cola azul Passa um silicone E fica muito bom esse processo Só que a gente Eu não vou mostrar pra vocês Já interligado no sistema O vento deve estar forte aí gente Mas é assim mesmo Eu não vou mostrar pra vocês Interligado no sistema A gente precisou trazer a caixa d'água Pra fazer um contrapiso Aqui ó No barraco de palha No nosso rancho de palha E aqui a gente ainda não tem água Ainda tem que cavar ainda um poço Porque é longe do rio Mas dá pra vocês ver o seguinte Esse aqui ainda não tá com água Porque a caixa tá meio desnivelada Mas aqui ó Como eu falei Eu passei uma camada de silicone Dá pra vocês perceber Mas olha lá embaixo Tá vendo só como é que ficou Que é mil litros de água gente Vamos ver aqui atrás Ó Aqui atrás como é que ficou Então tá aprovado Ok Tá aprovado O nosso sistema Viu Tá aprovadíssimo Então se você gostou do vídeo Se esse vídeo te ajudou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para novas notificações E compartilhe com os amigos Gente a gente se despede aqui então Um forte abraço De Adriano Marinho Do canal Natureza Valeu Valeu